Música Mil graus, nós vamos trazer o som do céu braçado Sai do chão, eu sei Música Aleluia Música Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Desenvolvendo em guerra e celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Hoje em toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Te louvarei, Deus de maravilha Que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber Teu sorte Enquanto o ar em tempo passa Mas quero ser O corpo cai e beija, canta O indivíduo vai vir a mão Morre nas cabeças No grau de chão No grau de chão O som da festa vai subir E a sua glória descerá Sobrirá Sobrirá o nosso som E aleluia Com a festa vai subir Tua glória descerá Sobrirá o nosso som E aleluia 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 Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu estou doente É a vitória Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Eu te dou na terra Com o som Te louvarei Tua alegria Tua alegria Tua alegria Tua alegria Que maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na minha presença Pra receber o teu sorriso Quanto mais tempo passa Quero ver O corpo da igreja canta O inimigo vai ao chão O corpo e dói nas cabeças De grau de são De grau de são De grau de são Soltar sem nós subir Tua alegria 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 Aleluia Estou na festa maisenes Adoro É meu — Verbado Às vezes mais impreens Uma mais irmã A melhor university E aleluia Quando a festa vai cumprir Sua glória me acelerar E ouvirá-me com o mundo E aleluia Aleluia Mais alto, aleluia! Mais alto, aleluia!